A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que estás, confedimos com você Em cada circunstancia Aprendemos novas ressourções O saber nos faz compreender E a ação nos faz crescer Vamos praticar o amor Que o Mestre nos ensinou Não precisa ser uma grande ação Mas tem que vir o coração Vamos praticar o amor Que o Mestre nos ensinou Não precisa ser uma grande ação Mas tem que vir o coração Dar abraço em alguém Com atenção Faz bem a mim e a você também Partilhar o pão Energia com o irmão Só depende de você Dar abraço em alguém E com atenção Faz bem a mim e a você também Partilhar o pão Energia com o irmão Só depende de você Viver com o cristão Viver com o cristão Viver com o cristão Com o irmão E com o irmão E com o irmão E com o irmão Viver com o cristão Bom, essa música é super fácil de aprender. Ela toda é tocada com quatro acordos. Ré, Lá, Si menor e Sol. Então, você vai tocar duas vezes. Ré, duas vezes Lá, duas vezes Si menor e duas vezes Sol. A música inteira. No começo da música, quando canta E, A e O, a batida é só... Eu vou nomear a batida de cima para baixo de número 1 e a de baixo para cima de número 2. Nesse caso, de cima para baixo ficaria 1, 1, 1, 1. Quatro vezes em cada nota. Lembra que repete duas vezes a nota? Então, você vai tocar quatro vezes e isso vai preencher as duas vezes que você tem que tocar a nota. Já na estrofe da música, na parte da letra normal, vai ficar 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. A música inteira. Então, vai. E por aí vai Um, dois, um, um, dois Então galera, nesse momento eu estou aqui no Itinerarte Um evento que está acontecendo aqui em Campo Grande Muito bacana, muito louco e com muita música boa A galera participou pra caramba, vibrou pra caramba e foi maravilhoso Acredito que o fundamental na arte espírita Diferente de qualquer outro tipo de arte, já que tudo é arte É justamente essa energia, esse envolvimento E essa atenção para o lado espiritual Pra mensagem que nós vamos passar e que nós vamos viver Então além de fazer música boa A doutrina vem trazer pra gente também Muito conhecimento novo, reflexão e atitude Então fé nos seus sonhos Fé em si próprio Fé em Deus E bola pra frente Gente, adorei o convite Obrigado Espero que vocês tenham conseguido aprender Que gostem dessa música Nos vemos Nos vemos